A pousada do Almirante apresenta piscina aquecida e fica a 150 metros da praia de Juquei, em São Sebastião. A pousada tem terraço, restaurante, bar e vista para o jardim. Você pode usufruir do Wi-Fi gratuito em todos os ambientes e do estacionamento privativo de cortesia no local. Os quartos possuem ar-condicionado, TV de tela plana via satélite e frigobar. Alguns tem terraço ou varanda. As comodidades adicionais incluem produtos de banho gratuitos e secador de cabelo. A acomodação conta com recepção 24 horas. O Aeroporto Internacional de Guarulhos fica a 85 quilômetros. Confira preços, descontos e outros detalhes, logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.